Por onde for, sempre haverá você Alô, oh baby, alô, foi bom te conhecer Prazer demais Não nos veremos mais Pra nós atrás Fique só com os sonhos Não me leva a mal Não é nada pessoal Feira, feira radical Viver além do bem e do mal Oh, se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher Uma vida Desse e tem as demais 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 Demais, baby, pra mim Oh, baby, demais, baby Demais Quando a ilusão Cabe no coração O amor Quem sabe se perdeu Onde andará Quem te escondeu de mim E quem me feriu Quem me esqueceu Nem mesmo sequer sentiu Pra você, meu bem Adeus Não me leva a mal Não me leva a mal Não é nada pessoal Fera, fera radical Fera radical Viver além do bem e do mal Oh, se não sou nada Se não sou nada Posso ser o que quiser Linda no meu corpo de mulher A vida Desse e tem as demais 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 Como compra o tempo Em busca de emoção A favor do tempo E do coração A favor do tempo